Pam pam, pam pam, pam, nanh dadará Salve rapaziada aqui é o Hazuki com o desse de Watarim E o jogo Jurassic World E hoje vamos ver aqui o Spinoff Referente ao ultimo就是Asth step¿ Cada Amber que a gente bloqueia... Quer dizer, cada Amber que a gente pega A gente desbloqueia um dinossauro, né Acho que é o melhor jeito de dizer E aí no último vídeo O último âmbar aí Foi o espinossauro Vamos aqui em dinossauros grandes Na verdade eu falei que o Baryonyx aqui Era o dinossauro que enfrentava o T-Rex, né Mas não é, porque é o tamanho desse aqui, ó Ele é muito maior do que o O espinossauro Aí É, também não é muito Muito diferente, não Ele é bem parecido com o outro, com o Baryonyx Mas ele é mais style, né Bom, segundo aqui as características Principais dele São que Ele pode Quebrar o âmbar e ele pode Também Quebrar outras Peças que precisem de força Sobre-humana Por exemplo, aqui tem um âmbar, né Ó, já vou eu fazer coisa errada Aqui tem um âmbar, ele dá aquele gritão Dele Consegui quebrar o âmbar ali Peguei um bloco de ouro que não era pra eu ter pego Aí tá bom, não tem problema Ó que viagem, isso aqui tá tudo errado Não devia ter acontecido isso Mas tá bom Bom, ele também tem super força, né Vamos enfrentar aqui E aí, o que ele vai fazer agora se eu terminar isso aqui Ele vai me dar outro bloco de ouro Bom, eles tão vendo aí que ele é brutalzão, né Só uma pancada Ele já consegue resolver ali Com esses Tipos de punto de velociraptor aqui Que é um dinossauro sinistro Certo? E parece que ele é cego também Além de tudo Muito louco, né Essas alavanquinhas aqui Que tem que puxar com o T-Rex Ele também pode puxar Essas paredes aqui com o âmbar Ele consegue quebrar Conforme eu já mostrei E É muito louco É muito louco Ó lá Quebra o âmbar Bem da hora Certo? Esse é O espinossauro Mais um dinossauro aí Pra nossa coleção de dinossauros Do Jurassic World Firmeza? Muito obrigado a você inscrito no canal Fica ligeirinho aí no dedo do atalho E daqui a pouco a gente volta Com mais Jurassic Park Dar um rolê de espinossauro aqui Por essa floresta Enquanto aí depois eu gravo outro vídeo